Sem dúvidas, Rarero, não se preocupe, a gente pode estar na metade de 2020, mas ninguém vai reclamar, esse prêmio é tudo seu. Você conseguiu o prêmio da desgraçada, da traidora, da invejosa, da piranha de 2020. Eu estou lhe entregando esse prêmio com a maior honra, porque eu acho que é praticamente impossível existir uma outra Rarero nesse ano de 2020. Então parabéns, querida, porque você já conseguiu esse prêmio. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de Tower of God aqui no canal, onde eu irei enfatizar, falar tudo o que eu achei, como foi, o que eu gostei, dessa conclusão, dessa primeira season de Tower. Então, sendo honesto com vocês, eu vou focar o vídeo no final, na piranha, só que ao mesmo tempo eu vou focar em outras partes, como o Kun, vou falar da Endoroshi, vou falar da melhor parte da obra, que foi o plot da Anak, com a mesma. Eu vou falar da chegada da Yuri, que foi perfeita para mim, best girl da obra. Então tem muita coisa bacana que eu vou querer exaltar ainda com vocês, de uma maneira bem rápida dessa temporada. Para todo caso, eu ainda vou focar o início do vídeo, no episódio mais recente, para ser uma maneira mais justa para a gente focar na conclusão. Mas, para todo caso, meus queridos Korrais, se você perguntasse para mim, Haru, vale a pena? Você gostou do Tower of God? Então, é difícil dizer isso. Eu gostei. Não vou mentir para vocês. Não vou falar que não gostei, porque eu ia estar mentindo. Eu acho que é uma obra boa. Ela tem potencial, mas o potencial ainda não foi mostrado. Mas isso é algo comum e normal em mangá coreano. Então, a partir da segunda temporada, a partir da terceira temporada, você vai ver que a história vai se desenrolar, vai ficar muito mais intensa, muito mais boa. Porque você já nota que teve time skip no final da primeira season. Então, você já percebe que tem um gado, ele se torna um lobo. E isso é interessante, porque já gera dúvida. Quanto tempo se passou? Eu diria dedução ainda sem ter lido a continuação em Mangá de Tower. Eu acho que foi um ano a dois anos no máximo. Eu acho que é aquele período de anime shonen clichê, que tem, digamos, o máximo de dois anos e meio. Pega Naruto, por exemplo. Ou pega One Piece. Ou outra obra que teve time skip, que eu não me recordo agora. My Hero teve mini time skip, então eu não posso citar. Mas, pra todo caso, aquelas obras shonen que já tiveram o time skip pro protagonista treinar. E se você for perceber, pelo porte do Ban, tende a parecer que não foi apenas seis meses. E sim, um ano a um ano e meio. E muitas pessoas vão falar, mas o que leva você a acreditar nisso, Haru? Porque você olha o aspecto corporal, a estrutura do protagonista. Você vê que ele aparentava de 14 a 15 anos. Era bem braguelinho. Só que ocorre que agora ele já deve estar com uns 17, 18. Eu acho que deve ser ressaltado isso pelo cabelo longo dele. Eu iria ressaltar também pela altura dele. Você vê que ele ficou maior. Então, eu acho que são pontos que são simples, mas são comuns e é importante ele citar. E muitas pessoas vão falar, Ah, Haru, mas você acha que realmente dá pra usar isso como um artifício? Parece que foi um ano. Eu acho que sim. Porque, eu vou dar um exemplo pra vocês. Cabelo, pra você deixar crescer, pra ele ficar longo, leva tempo. No mínimo, no mínimo, no mínimo, seis meses. Pra você ter ideia. Só que acontece que pra estar naquela altura, pra ter mostrado, digamos, que aquele comprimento que ficou o cabelo do Yoro, provavelmente foi um ano. No mínimo, é o que eu acho. Então, eu acho que foi de um ano e meio a dois. No máximo, dois. Mas, é minha opinião. Você pode discordar, você pode concordar. Mas, pra todo caso, a conclusão, a resposta, a gente vai ter provavelmente lendo o mangá. Por quanto de que se a sua pergunta é, Haru, você vai ler? Provavelmente, com certeza. Eu acredito que esse vídeo vai estar sendo postado daqui a alguns dias. Um ou dois dias. Ou no mesmo dia que eu estiver gravando. Mas, pra todo caso. Provavelmente, após esse vídeo estar postado, eu ainda devo ler no primeiro final de semana que eu puder o mangá de Tower. Porque tá na terceira season a obra do mangá coreano. Só que, eu acho que a segunda temporada vai ser muito intensa. Eu meio que sei um pouquinho. Vai focar um pouco mais no Kun. Então, sério. Vai ser muito boa essa temporada. Mas, pra todo caso. A gente já viu. O protagonista teve um longo treinamento lá com a Fariel. Eu não lembro bem o nome dela. Mas, eu acredito que se você pega o nome dela e pronuncia em japonês. Fica nessa pronúncia semelhante. Ela foi, digamos que, uma personagem que promete ser muito promissora nesse treinamento do Yoro. Eu até espero que tanto a segunda temporada do anime como do mangá mostrem como foi o treinamento do Yoro. Eu acho que essa personagem teve um potencial enorme no anime. Que, até então, estava desperdiçado. Só que, como foi mostrado, que ela será a mentora do Ban. Parece ser interessante isso. Eu acho que deve ser exaltado isso. Pra você ter ideia, o autor mesmo disse que, da primeira temporada de Tower of God, ela foi a personagem mais bonita que ele desenhou. Isso, obviamente, é referente ao mangá. Mas, se você for pegar, é referente semelhante ao anime, que manteve o mesmo traço parecido. Então, eu acho que essa personagem vai ser muito promissora. Então, eu tô muito ansioso. Pelo todo caso, voltando àquele assunto. Tower of God, vale a pena ou não? É bom ou não? Ele é bom. Mas, é um potencial que ainda vai ser demonstrado a partir das próximas temporadas. Seja acompanhado no mangá, como no anime. Mas, em aspectos técnicos, como trilha sonora, animação, arte, ele é perfeito. A escolha de Serious também foi boa. Eu diria que o plot de Tower até é bom. Só que, ele tem muitos pontos que prejudicam. Mas, é uma obra que vale a pena. E eu vou dar uma conclusão um pouco até o final do vídeo. Mas, para todo caso, acredito que eu já fui muito longo aqui na introdução. Então, vamos logo falar dessa primeira temporada de Tower of God. Que fica mais conhecido como o Menino Ban. Finalmente vai crescer para as próximas temporadas. Começando a falar sobre a piranha de 2020. Vamos falar da minha querida Ara Hara. Que cumpriu seu papel com excelência. Eu diria que o papel dela é ser aquela personagem de ódio do ano. E, para você ter ideia, ela é comparada com a Mine. Que ficou conhecida como Beat no final de Tatiana Yusha. Para você ver o nível de raiva que o pessoal está dela. E, eu diria que, além disso, vai ter mais uma personagem para 2021. Que vai entrar nesse grupinho. Já estou dando um spoiler indireto aí para vocês. Talvez alguns saibam. Alguns não. Envolve Sekai. Daqui a algumas semanas a gente entrará aí no canal, talvez, essa personagem. Mas, para todo caso. Eu acho que é melhor você já preparar teu coração. Porque, se você ficou com raiva da Ara Hara. Se prepare. Que vai vir um personagem muito pior do mesmo nível delas. Mas, para todo caso. Então, eu não sinto tanto ódio, talvez, se raiva. Eu acho que o que eu mais sinto, talvez, seja decepção e tristeza em dojo dessa personagem. Eu diria que o autor arrasou na forma com que ela foi construída para gerar ódio. A gente vê a maneira dela com que ela fez, até o final tudo, as suas táticas. E é isso que gera mais tristeza e revolta. Por conta de que, no episódio 10 ou 11, a gente olha na perspectiva do Ban. Por conta do que a gente já tinha vivenciado na história. E daí, você pode, talvez, chegar para um segundo a pensar. Uou! Ela está com tristeza? Ela vai se redimir? Ela está com pena depois de tudo o que aconteceu? E acontece que daí você vê o episódio final, a perspectiva dela. Aquelas lágrimas que podemos apelidar de crocodilo. Aquelas lágrimas de serpente dela. A gente vê aquelas lágrimas falsas. Por conta de que ela estava chorando. Porque ela iria continuar o plano dela. Então, foi interessante essa personagem. Porque foi mostrado o porquê dela se distanciar tanto do Yoro. Porque ela queria cumprir. O ideal plano dela era matar o Yoro para que ela continuasse na torre. Para que ela pudesse ir até o objetivo dela. Então, chega a ser interessante. Porque, em modos, em teoria, ela tinha cumprido o objetivo dela. Ela era a estrela de uma única pessoa. Era a pessoa mais importante para o protagonista. E ocorre que ela preferiu não valorizar isso. Para ser aclamada, amada por vários. Como o Yoro é. E acontece que isso gera a ganância, a raiva. Porque ela queria ocupar o lugar do Yoro. E é isso que gera mais frustração, raiva, ódio por essa personagem. Pela maneira com que ela tinha algo. O Yoro, tipo, iria sacrificar tudo por ela. Ele poderia, digamos, largar todas as amizades. E ocorre que, basicamente, ela não valoriza a perspectiva, a personalidade do protagonista. Porque ela faz pouco caso dele. Só que ocorre que, depois, ela tem ódio. Por ver que o protagonista está se dando bem com outras pessoas. Com outros companheiros que ele conseguiu ter por amigo. Então, essa personagem gera ódio e revolta por esse tipo de atitude. E, com isso, eu acredito que eu já vou concluindo o ponto da Arahero. Que foi, digamos, o grande plot, assim, do episódio desses arcos finais. Da conclusão da primeira saga, temporada, de Tower of God. Por conta de que é um personagem deplorável que gera esse tipo de sentimento que eu citei aqui no vídeo. Eu acredito que ela tinha uma única pessoa que já olhava por ela com uma estrela. E ocorre que, no fim, o Yoro era a verdadeira estrela. E, assim, ela quis ocupar o lugar do Yoro. Isso chega a ser muito triste, a forma como foi feita. Por conta de que gera aquele choque. A gente fica com raiva por ver o final. E a maioria dos personagens acredita que o Yoro morreu, talvez, bravamente. E ocorre que eles sentem pena. E, por conta disso, eles querem cumprir o desejo do Yoro. Que era levar Arahero até o topo da torre. Então, isso dá uma frustração, um ódio muito maior. E, se a gente for olhar o timeskip que ocorreu no final. Eu acredito que, realmente, eles podem estar sendo enganados até agora, esse momento. Até a volta do Yoro. Então, gera esse tipo de sentimento. A gente fica meio com raiva. Por isso que a gente vai pro mangá. Não tem como. Me desculpa. Mas, eu vou ter que ler aquele mohar. Porque é extremamente necessário pra ver como a continuação vai ser. Porque eu quero ver aquela piranha ser desmascarada. Mas, pra todo caso, chega a ser interessante, né? Por conta que o Hiram, ele mostra que, tipo, ela nunca ia ser escolhida. E ele coloca, já que você quer abdicar de tudo, então mate ele, que é o seu herói. E foi interessante isso. Porque, talvez, o Yoro, pelo menos no meu ponto de vista, ele foi escolhido pela torre. Provavelmente, por ele ter um desejo muito maior que a torre. Por ter algo que lhe é mais importante. E, por isso, a gente vê que foi a escolha dele. Porque, até o momento atual, você percebe. Ele tem algo que é muito maior que o desejo de alcançar qualquer resposta pela torre. Ele vê que ele não precisa chegar no topo da torre pra ter a resposta dele. Ele quer ter direto da boca daquela desgraçada. E é interessante isso que foi mostrado a determinação dele até o final. Tanto que, quando ele fala, eu vou subir a torre, a gente, tipo, fica arrepiado. Só que eu acho que é muito mais interessante, porque ele não está subindo também só para ter respostas. Talvez no topo da torre, chegando no ápice. E sim para encontrar a desgraçada da Arahelo novamente, seus companheiros. Então, é interessante porque a gente vê os objetivos que o nosso protagonista tem. A gente viu que, como segundo objetivo, ele tem que estar no refeitório com todos os seus companheiros sorrindo. Então, isso é muito importante. Porque, tendo isso já no coração dele, provavelmente vai ficar muito mais fácil dele crescer e se desligar da figura da Arahelo. Então, eu espero que, nesse timeskip, finalmente o protagonista não esteja mais apaixonado por ela. A gente tem o sentimento de gratidão, tudo que era importante, né? Para ela ser a pessoa que ensinou ele várias coisas. Só que acontece que o Yoro, ele precisa crescer. Ele precisa conhecer a verdadeira face da Arahelo nesse momento. A ganância dela. Então, eu espero realmente que o protagonista cresça nesse aspecto como pessoa. Nessa mentalidade dele visando ela. E a gente vai descobrir isso, provavelmente, no Maha. Ou na segunda temporada, esperando o anime. Mas, com isso, eu acredito que já vou concluindo aqui o ponto, então. Sobre a conclusão da primeira temporada, a gente vê o timeskip mostrando que a Faryon resgatou ele, vai ser a mentora. A gente viu que, depois, mostra o timeskip, ele já meio musculoso. A gente vê o cabelão longo, bonito. A gente vê ele mais alto. E, assim, dá aquela hype, né? Cadê a segunda temporada de Tower, minha querida Crunchyroll? Então, eu acredito que vamos ter que esperar. Mas, com isso, praticamente, eu exalto quase tudo que eu queria sobre o último episódio da primeira temporada de Tower of God. Sem dúvidas, Tower of God nos proporcionou várias emoções e foi uma ótima temporada. Uma temporada que criou um potencial que ainda não foi demonstrado e a gente queria hype. Eu diria que foi apenas o começo da história, o início, as primeiras páginas. Pelo tanto caso, a gente vê que o Heedon mesmo apresenta isso na fala dele. Mas, enfim, eu acho que foi muito bom. É uma obra que tem alguns pontos que, obviamente, são criticáveis. Eu diria que a própria maneira com que o protagonista se posiciona. Só que a gente tem que lembrar também a opinião do autor. A visão dele sobre o protagonista, que ele já citou um pouco. Que a obra de Tower não é somente pra focar no protagonista. É muito mais que isso. E também, se a gente for ver, o protagonista até conseguiu demonstrar uma determinação à personalidade dele. Provavelmente, conforme as temporadas passem, a gente vai ver o crescimento dele. Ao mesmo modo que a gente vê o que o autor quer nos proporcionar na obra de Tower of God. Porque, aparentemente, ele gosta de fazer com que os diálogos, que não tem muito impacto, como as cenas de ação, tenham uma importância. A gente vê isso e, na minha opinião, eu acredito que muitos personagens apresentam seus sentimentos em volta da torre. Então, eu acredito que isso é o básico que a gente pode ter, digamos, quando tem algum diálogo que aparenta ser meio complexo. Mas, pra todo caso, eu diria que também as cenas de ação que teve foram poucas. Algumas não animam tanto. Eu diria que o protagonista não teve uma grande batalha até o momento atual. Estou sendo honesto, você pode ter gostado das cenas, mas eu não vou passar a mão aqui, porque eu não acho que foi legal. Mas, pra todo caso, se for pra citar uma luta que realmente foi da hora, eu diria que é a luta da Anak contra Aindolish, que foi logo na metade de Tower of God. Foi a melhor luta e eu acho que essas personagens foram quem carregaram nas costas, em termos de plot Tower of God. Porque ambas são semelhantes, circunstâncias diferentes, só que legal ver que elas se tornaram companheiras. Eu acho que Aindolish se torna a best girl de Tower por conta desse movimento que ela teve. Porque, senão, esse título era da minha querida Yuri. Mas, pra todo caso, vemos que não tem como. É inegável. A Aindolish foi sensacional. A gente vê, digamos, que a história dela, digamos que a jornada que ela teve pra subir de vida, pra se tornar uma princesa, pra ter, digamos que, de certa maneira, luz, conforto, ter uma boa vida. E isso era necessário pela sua sobrevivência. Logo após, vemos seus ideais batendo de frente contra a Anak. Só que no fim da primeira temporada, a gente vê que ela estava seguindo o mesmo caminho da mãe da Anak, por conta que ela seria conhecida como uma traidora, mas ela iria periodizar a sua companheira. Então, no fim, algo que ela tanto criticava no começo da obra, ocorre que teve uma mudança. E você já nota um crescimento, um desenvolvimento em torno dessa personagem por esse tipo de cena. Sensacional a maneira com que foi apresentado. Pra todo caso, a gente já percebe que a nossa querida Anak não vai conseguir cumprir o objetivo dela, que era exterminar todas as princesas. Porque ela já vai estar nutrindo o afeto, o carinho pela Aindolish. Ainda mais após esses últimos acontecimentos. Se você notar a lágrima dela, né? Se importando com que o Banu fosse reprovado no teste, porque eles são companheiros, já mostra, digamos, que os sentimentos que ela tem por cada companheiro. Imagina, então, pelo Shibisu. Sério, vai ser um chip muito legal. É Shibisu. Eu acho que é assim que se pronuncia. Sério, é o melhor chip de Tower. Me desculpa. Mas, por todo caso, eu gostei de ver, porque a gente conhecia a personalidade, os ideais delas. E a gente vê que isso vai sendo moldado, conforme cada episódio passa, até o momento de ápice, que foi a batalha final delas na primeira temporada. Que, inclusive, foi uma boa batalha também. Por conta que ter visto a Naki enfrentar o assassino da sua alcação foi sensacional, foi perfeito. A gente tem visto a maneira com que ela lutou com toda a sua dedicação, esforço, e mesmo assim foi derrotada. Depois vê que nem mesmo a Aindolish era páreo. E ocorre que daí a Yuri chega falando, o que você está fazendo com minhas irmãzinhas? E depois, só com peteleco, ela acaba praticamente com aquele monstro. Sério, eu acho que a maneira com que apresenta as princesas de Jahad é uma maneira muito incrível de Tower of God. Então, até o momento atual, na primeira temporada, a Aindolish ganha pelo desenvolvimento, a Yuri ganha pelas atitudes, e a Naki é também a verdadeira best girl. Pra você ver, esse autor, ele é incrível. Ele faz com que cada personagem feminina ganhe o nosso coração. Então, não tem como. É uma melhor que a outra. Mas, por todo caso, acredito que sim. Eu falei de uma maneira bem rápida e curta. A minha conclusão também sobre esse plot, sobre essas personagens, personagens que eu gostei. Espero que o Chip banhe a Aindolish e continue progredindo. Eu acho que a relação do protagonista com a Yuri é mais tipo de uma Onesan, mas é aquele fanservice bacana. Então, eu espero também que o protagonista fale com ela lá no Wonder 77, como foi mostrado quando ela entrega aquele colar para o Chibisu. Só que a gente não sabe quando vai ser isso. Mas, por todo caso, a gente espera que logo. Enfim, eu acredito que praticamente eu falei então sobre tudo isso que eu queria falar, praticamente os episódios mais recentes, em torno dessas personagens. Eu acredito que agora a gente vai para uma parte importante. Falar daquele personagem que ganha o nosso coração, que a gente se casa com ele, a gente se torna escravo dele, porque ele é o cara. Vamos falar do rei da Coreia. Vamos falar do meu querido Kiryu da Coreia. Vamos falar de Kang. Eu diria que estamos chegando já nas conclusões aqui do vídeo Tower of God dessa primeira temporada. E temos que falar dos meus queridos personagens, do nosso querido Kun e do nosso querido Rak. Eu acho que o Rak, ele é, digamos que, uma versão animal do Inosuke de Kimetsu. Mas é um personagem mega legal. Eu acho que a frustração dele de ver que ele não vai poder ir atrás da presa dele por um tempo foi muito triste. Mas a gente espera que o Rak fique feliz quando encontrar o Ban novamente no Wanha. Pelo tanto caso, falando com o Kun, realmente que é o que me interessa. Ele é audacioso, manipulador, egocêntrico. É uma encarnação perfeita minha, por conta que eu me vejo muito no Kun. Mas, por todo caso, ele é audacioso. Ele sempre tem um plano, uma tática. Ele sabe muito bem fazer o seu papel. E, no fim, ele sempre prioriza o seu objetivo, mesmo que aparenta ser sua derrota e sua verdadeira vitória. A gente nota isso em cada arco que teve em Tower nessa primeira season. Eu acho que a maneira como ele não confiava em ninguém, por conta da sua origem, dele ter sido exilado, a relação dele com a sua irmã, e isso é muito interessante, porque teve uma parte cortada, eu acredito no Wanha, e eles poderiam ter colocado isso na adaptação. Eu acho que a origem do Kun é um dos pontos mais legais. Mas, por outro caso, eu acho que o fato dele conhecer o Ban é muito interessante, porque ver o protagonista, a maneira como ele age, mesmo sendo fraco, mas querendo cumprir suas promessas, valorizando seus laços, faz com que ele queira ter o Yoro por perto para proteger e segui-lo. Porque, como ele diz, eu queria ter conhecido o Ban antes de você, porque o Yoro poderia ter influenciado muito a vida dele, e tanto que a gente já percebe que ele foi muito influenciado pelo Ban. Então, eu acho que cada coisa que ele fez é visando o Yoro. Como ele falou, ele quer subir a torre com o Yoro. Ele tem seus objetivos, mas eu acredito que ele quer muito ver a jornada do Yoro, as reações, ele quer ter muito ele como companheiro, e por isso tem muitas semelhanças com o Kirua com o Gon. Então, eu não duvidaria que o Siu Sensei, ele deve ter se inspirado na relação do Gon e do Kirua em Hunter x Hunter. Eu acho que é praticamente inegável. Tem muitas semelhanças, então eu acredito fortemente nisso. Obviamente que o Gon era muito melhor que o nosso querido Ban. Mas também o Gon nem teve time skip, não é meu querido Talgashi Tancé. Mas, por outro caso, eu diria que falando aqui, foi bem interessante a maneira como foi apresentado esse personagem. Sem sombras e dúvidas, ele carrega a temporada de Tower of God, a primeira temporada, é o melhor personagem da obra. E eu diria que todos os seus planos foram interessantes. Desde o começo, a maneira como ele replicou as coroas e depois fingiu que era dele. No fim, ele só entregou pro Yoro. A maneira também como ele construiu, né, aquele plano de amizade em que os seus companheiros não estavam no mesmo time. E depois ele negocia com o Quanti. Então, sério, esse personagem é interessante. A gente viu mais a origem dele aqui nos últimos episódios, né? No momento que é mostrado a origem tanto dele como do seu irmão, que eles são exilados. E depois ele fala que ele não está subindo a torre para ver a sua irmã, a Maria, e sim por outros motivos que a gente já relaciona ao Yoro. É interessante. Depois a gente vê que o Ratos chega salvando ele. Só que a gente vê que ele tem um sentimento, talvez, de recuo. Ele tem uma habilidade apta ao combate corporal contra seu irmão mais velho, aparentemente. É um ponto interessante isso, porque então possivelmente ele tem receio, ele tem algo psicológico, tem algum trauma, ou ele apenas perde realmente força física. Então é muito interessante isso. Mas pra todo caso, sério, foi legal ver ele falando que ele tinha um objetivo e ainda mostrando a sua determinação e que não era a ver com a família cão. Então, sério, esse personagem promete na segunda temporada de Tower. Ele, digamos que vai ser o grande plot. Não é à toa que eu vou ir pra uma rápida, porque, sério, eu tô muito curioso pra ver como vai ser essa continuação. E pra todo caso, ele é o único que pode desmascarar a piranha no momento atual. Se a gente ver, ele não confia muito. Não é à toa que ele fala, se você realmente se importasse com ele, você nem tava aqui, sua desgraçada. Então, eu diria que o Kun, ele é um personagem muito estrategista, muito inteligente. Então, provavelmente, ele talvez investigue algo, ele não caia tão fácil como se o Yori tivesse sido engolido pra um peixe. Então, eu acho que promete isso. Mas, pra todo caso, praticamente, eu exaltei quase tudo que eu queria falar aqui sobre o melhor personagem de Tower of God. E eu acredito que chegamos na conclusão aqui de Tower of God e sua primeira temporada. Acredito que, praticamente, tendo falado tudo, uma ótima obra, tem potencial. Segunda temporada, muito melhor que a primeira. Eu acredito que a tática de sobrevivência talvez seja tão intensa quando foi apresentado nessa, possivelmente, dependendo do plot e de quem for focado nela. Eu acho que, em termos de trilha sonora, muito bom, animação e efeitos especiais. Eu diria só que a parte de enredo, né, da história, às vezes, é um pouco vago e um pouco decepcionante. Ele tende a ser um pouco falho em algumas partes de diálogo. Mas, em outras partes, ele vai muito bem. Como, por exemplo, Araheru foi a melhor parte, eu acredito, de resolução ali, os sentimentos dela que o autor foi claro e direto. Então, às vezes, eu prefiro que o autor seja mais direto e claro, porque é muito melhor da gente compreender. Pra todo caso, às vezes, tem pontos que tendem a ser meio que vagos para que sejam desenvolvidos com o tempo. Pode ser que sim, pode ser que não. Pra todo caso, gostei de tudo que foi apresentado até o momento do Tower of God. Espero ver uma evolução do protagonista. Isso é o que eu mais acredito que vai ser anotado. Mas, pra todo caso, eu acho que é uma obra que proporciona diversos personagens carismáticos. É uma obra muito querida, já. Eu acho que, por ser um mangá coreano, mostra muito o potencial de obras coreanas serem tão boas quanto japonesas. Obviamente, seguindo a qualidade de ser feita no estúdio de Japão por dubladores japoneses, mantendo essa qualidade padrão. E eu acredito que com isso a gente já chega naquela pergunta. Haru-senpai, o que podemos esperar para a próxima temporada de Tower of God? Para a próxima temporada de Kamino Toh Tower of God, eu espero que seja tão surpreendente, perplexa, tão boa quanto essa. Que mantenha a tática de estratégias, surpresas que foi apresentado pelo Kun, mais ódio em vista do Arahero, mais surpresas com a nossa querida Endoroshi Yuri e a nossa querida Faryon. Para todo caso, eu quero ver o treinamento do Ban e isso é uma das coisas que eu mais espero tanto para o Maha como para o anime, mas ver o timeskip será interessante, ainda mais se eles focarem mais no Kun com o protagonista. Eu acho que vai ser sensacional, perfeito, épico. Para todo caso, eu acredito que vai ser interessante ver o Reraró por conta de que ele se mostrou ser uma pessoa muito justa. A maneira como ele observava os pontos que eram em volta do Ban ou dos testes criados fez com que ele abiticasse e quesse procurar respostas em volta da torre e o Quanti foi junto então são personagens que tem potencial para encontrar o Yoro e eu quero muito ver como vai ser mostrado isso então eu estou muito digamos animado e eu acredito que é isso que eu mais espero treinamento do Yoro um foco mais no Kun e ver esses personagens e como vão ser desenvolvidos então indo para o Maha esperando o anime eu acho que vale a pena e é uma obra muito boa. Tower of God mostra um potencial enorme em obras coreanas mostra uma obra que é tão boa quanto um mangá japonês de testes sobrevivências onde vemos um objetivo com o torno do protagonista um ideal e ele quer respostas a gente nota esse desenvolvimento então até o momento atual está recomendadíssimo e você deve acompanhar porque eu, Haru Senpai gostei e recomendo. Eu acredito que com isso praticamente tendo falado tudo você já sabe lendo novos capítulos novos episódios tendo novas informações a gente vem conversar muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora a gente se vê no próximo vídeo no próximo vídeo de Tower of God no próximo vídeo de Kamino To mata naa